Oi, eu sou a Hailey Baldwin e eu vou te levar através do meu look de make-up every day usando alguns dos meus produtos do Bare Minerals. Berralho Justin ali, estava de camisa, parece que xadrez, vermelha e branco, meio rosa. Justin estava lá, olha só, acompanhando sua esposa Hailey Baldwin e o Justin estava sendo bastante filmado, tietado pelas pessoas que estavam no local. Veja alguns vídeos a seguir. Aqui é o meu lugar, e aqui é o Justin Bieber. Sim, eu sou o Justin Bieber e a Hailey Baldwin. Eu me convidava a bandana e o ambassador, junto com a bonita Latisha, Hailey e a Nicki. Pois é, vocês viram aí Justin e Hailey sempre sendo filmados. Olha só essa imagem, essa foto com o Justin Bieber ali no centro, ocasionalmente ou não. Vocês estão vendo aí imagens, olha só, do Justin ali no fundo, no evento. Essa foto a seguir, a pessoa já colocou, eu estou morta agora, marcando ali o Justin que estava aparentemente comendo. Olha só, ali também, essa foto marcando ali a setinha para o Justin. E esse rapaz postou aí dizendo, Fato engraçado, eu fui ao banheiro e o Justin abriu a porta para mim e disse, aqui vai você, senhor. Tá aí imagens da Hailey ao lado da modelo Rosie Huntington Whitley. E a seguir, a imagem aí da Hailey Baldwin no evento. O Justin e Hailey também foram vistos em uma fazendinha em Londres. Vocês estão vendo, inclusive, a imagem a seguir que a Hailey postou aí nos seus stories do Justin, aparentemente segurando ali uma cabra. Uma outra pessoa postou esse vídeo aí a seguir, dizendo, No caminho para o almoço, nós casualmente cruzamos com o Justin Bieber e a esposa. Tá aí a imagem do Justin conversando com o rapaz ali no fundo. Justin e Hailey também foram vistos aí neste lago. Olha só, aparentemente ali, meio que o Justin estava aparentando, está com uma certa dificuldade para remar o barco. E muitos fãs até ficaram meio que zoando o Justin aí nas redes sociais. Mas parece que deu tudo certo, porque tá aí a outra imagem do Justin Bieber no passeio romântico com a Hailey. Aí, ó, funcionou o remo. E o Justin e Hailey também foram vistos neste restaurante em Londres. O site Daily Mail tem detalhes. Segundo informações do site, se trata do Rosie Café em Hampstead, que oferece um cardápio com muitas opções de frituras. Segundo informações, Justin e Hailey estavam acompanhados por seguranças. Um cliente disse ao site que o casal estava conversando, sendo carinhosos e pareciam estar se divertindo. O dono do café disse que Justin parecia muito feliz e foi muito educado ao perguntar a ele o que tinha de melhor no cardápio. Aproveitando o clima da viagem, Justin postou aí beijando a Hailey. Foto postada no Instagram do Justin, segundo a People. Aparentemente, na legenda, o Justin colocou um apelido fofo, algo como bolo de abóbora, que seria uma forma carinhosa dele chamar a sua esposa Hailey Baldwin, segundo a People. Inclusive, a People relembra a informação de uma fonte à revista, dizendo que Justin deseja continuar de férias e diz que o que ele quer no momento é sair com Hailey, que se sente com bastante energia para seguir com sua carreira. Que tem o total apoio de Justin. Segundo a fonte, Hailey também compreende o desejo de Justin de ainda não voltar ao trabalho. E parece que as fontes estavam certas em dizer que Justin sempre diz que ele quer acompanhar Hailey, porque foi exatamente isso que ele fez esses dias indo até Londres. Uma fonte próxima de Justin e Hailey disse ao site Hollywood Life que a família deles esperam que eles possam ter um bebê em breve. A fonte disse o seguinte, abre aspas, Mas família é incrivelmente importante para Justin e Hailey, então obviamente eles querem que suas famílias passem o maior tempo possível juntos. No momento, todos ainda estão se conhecendo, mas os Bieber's e os Baldwin's têm muito em comum e já estão se tornando muito próximos. Eles compartilham os mesmos valores familiares e de fé e todo mundo está unido no compromisso de ajudar e apoiar Hailey e Justin, que estão começando a vida de casados juntos. É um momento muito feliz e emocionante para ambas as famílias, com um casamento para planejar e a perspectiva de um novo neto ou neta vindo por aí em breve. Tanto Hailey e Justin estão sendo provocados sobre iniciar uma família em breve. É seguro dizer que um bebê não está muito longe. É certamente o próximo plano na agenda deles, fecha aspas, são palavras da fonte ao site Hollywood Life. E olha só, alguns dias atrás foi comemorado o aniversário de 40 anos do pastor Carl Lentz da Hillsong, Nova York. E está aí imagens do Justin e da Hailey comemorando ao lado de amigos o aniversário de 40 anos do pastor Carl Lentz. Havia boatos que talvez o Justin estaria meio brigado com o Carl Lentz, mas está aí as imagens para provar que Justin e Carl Lentz estão muito bem. Está aí o Justin e amigos comemorando o aniversário do pastor. Olha só gente, falando agora de Selena Gomes. Grandes sites internacionais como TMZ e UI News tinham noticiado que a Selena tinha deixado a clínica onde ela estava internada. Mas as notícias foram deletadas pouco tempo depois. Nada de novo foi dito até o momento por esses sites. Porém, o site Radar Online noticiou que Selena deixou a reabilitação sim e dizem que eles confirmaram a informação. Eles inclusive não deletaram a reportagem e ainda disseram que uma fonte disse ao site Radar Online que, abre aspas, Selena se beneficiou tremendamente da reabilitação. Ela continuará a trabalhar com terapeutas e um psiquiatra e está empenhada em garantir que ela permaneça saudável, tanto mental quanto fisicamente. Selena quer ficar de repouso por um tempo e não está pronta para trabalhar com força total ainda, fecha aspas. São as informações da fonte ao site Radar Online. Ou seja, ao que tudo indica, Selena aparentemente teria deixado o local onde ela estava internada, mas continua em tratamento. Fontes anteriores, nós inclusive falamos sobre isso no vídeo anterior, disseram que Selena ia ficar quietinha por um tempo seguindo com sua recuperação. E as informações parecem bater com a do Radar Online. Nós ficamos na torcida pela recuperação da Selena e aguardamos novas informações o quanto antes. Eu estou com saudade da Selena. Ela estava tão feliz sempre saindo para se divertir, andando de patins com amigas e estou com saudade da Selena. Voltando a falar do JB, ele elogiou a nova música Thank You Next da Ariana Grande, dizendo Minha música favorita, no mínimo, essa música é um sucesso. Justin Bieber é empresariado pelo Scooter Brown, que também é o empresário de Ariana Grande. E falando da nova música da Ariana, Thank You Next, que música sensacional, uma música muito gostosa de escutar. Ariana Grande cantou a música no programa da Ellen. A letra fala, não é? Sobre os ex da Ariana Grande. É uma música muito gostosa de escutar, inclusive me lembra músicas da minha ídola, Mariah Carey. Inclusive parece com a nova música da Mariah. Ariana, principalmente no início de carreira, sempre foi muito comparada com a Mariah Carey. Veja um trechinho a seguir da nova música da Mariah. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Eu recomendo que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês e assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal. Tchau. Tchau.